E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um serviço aqui e vou ver se eu filmo ele fazendo pra vocês verem como que é feita essa capota aqui, ó, de abrir e fechar. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui pra vocês entenderem, né? É isso aqui, ó. Aquelas capotas que você abre e fecha. Tá difícil isso aqui, entendeu? Aí, essa aqui é a ferragem, né? Fazer a lona dela e vou ver se eu mostro como é que faz, como é que é o meu trabalho, né? Tá vendo? Tem uma articulação aqui pra ela abrir e fechar. Aí agora eu vou fazer ela, fazer a lona dela, né? E vou mostrar pra vocês. Vou colocar a câmera ali e vou filmar, tá bem? E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Então é isso aí, pessoal. Em breve vou voltar e vou fazer alguns outros vídeos mostrando mais coisas do nosso trabalho aqui.